Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor José Luiz, sou o professor da GRAM, nos cursos de Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos conversar hoje um pouco sobre Ciência de Dados e Mercado de Trabalho. O curso de Ciência de Dados cada vez desperta mais e mais e mais interesse. E como é que é o mercado de trabalho? Tem vaga? Não tem vaga? Como é que é esse mercado quanto às características do que está pedindo, quanto é que esse profissional ganha e o que esse profissional faz. Então, esse profissional de Ciência de Dados é um profissional que tem como objetivo extrair insights significativos para o negócio. Então, ele está trabalhando para orientar o negócio. A abordagem desse profissional é multidisciplinar. Ele precisa conhecer estatística? Precisa. Ele tem que trabalhar. Vou pegar a parte final para ficar bem simples. Ele tem que trabalhar a forma de apresentação daquelas informações. Vai ser numa tabela? Vai ser num gráfico? Esse gráfico vai ser um gráfico de linha? Vai ser um gráfico de barra? Então, isso está tudo descrito dentro da estatística. Ele trabalha com a parte de inteligência artificial. A inteligência artificial faz parte desse mundo de Ciência de Dados. Ele trabalha com engenharia de computação. Nem que seja utilizando uma linguagem conhecida como R, uma linguagem conhecida como SAIS ou uma linguagem conhecida como Python. Então, esse profissional de Ciência de Dados, ele é um profissional multidisciplinar. Esse profissional, ele é responsável por coletar, organizar e analisar essas informações. Informações essas que vêm do mundo cada vez com mais informação. Então, o profissional de Ciência de Dados, ele vai explorar as informações que estão num Big Data, que estão soltas, que estão não organizadas. Tentando utilizar palavras não técnicas para explicar, vamos imaginar o seguinte. Eu estou, num momento, na Grã, num estúdio em Brasília e vou me deslocar daqui do estúdio em Brasília até a minha residência. Eu vou passar por diversas antenas de celular. Toda antena de celular vai registrar o meu celular. Então, eu consigo mostrar, utilizando os dados das antenas de celulares, eu consigo mostrar o fluxo, como a população se desloca dentro de Brasília. Para onde, da onde eu saio de manhã, aonde eu passo o dia e para onde eu volto à noite. Pessoal, isso é uma informação riquíssima. Para qualquer pessoa que tenha que trabalhar, né? O fluxo dessas pessoas, o transporte dessas pessoas, tanto transporte particular quanto transporte público. Então, eu preciso de alguém que colete essas informações, organize, analise e diga, olha, esse aqui é o deslocamento das pessoas, né? Utilizei uma fonte de dados que foi a fonte das antenas de celular. Poderia utilizar outras fontes. Essas fontes, né? Elas cada vez são mais ricas, essas fontes cada vez elas são mais abrangentes, né? Então, as fontes cada vez geram um maior volume de dados. É por quê? Então, vamos lá. Antes a gente tinha, em casa, um computador. Esse computador ia para a internet e a gente acessava a internet. Não passa o seguinte, a gente passou a ter um computador e um celular. O celular passou a atender a internet. Hoje a gente ainda tem até aquele computador em casa, mas a gente passou a ter um computador e vários celulares. A família tem celular. E muita gente trocou já o computador pelo celular. Não passa o seguinte, a gente passou a ter um computador, um celular, um relógio digital. Então, o relógio digital também está acessando a internet. Todos esses dispositivos estão jogando informação para a internet. Eu quero coletar as informações desses dispositivos, eu quero analisar, eu quero coletar, organizar e analisar. Por exemplo, para poder ver como é que está o estado de saúde, como é que está a pressão do Zé, sem precisar pedir que o Zé venha aqui. Então, o celular está lá, está lá. O relógio está lá, está lá. Qual foi o deslocamento que foi feito? Posso pegar pelo celular. Como é que estava a pressão? Posso pegar pelo relógio, porque o relógio está jogando essa informação em algum lugar. Então, esse grande volume de informações, ele vem hoje sendo cada vez, ele vem crescendo de forma exponencial. Ele cada vez fica mais e mais evidente para as empresas esse grande volume, através de diversas tecnologias que vêm sendo implementadas. Uma delas é a IoT, é a internet das coisas. Então, as coisas passam a receber endereço IP. A geladeira da sua casa avisa que vai acabar a cerveja. Ela avisa. Isso já é realidade no mercado nacional. A Brastain tem isso. Você, antes de chegar em casa, você liga o ar-condicionado para você chegar em casa, a sala está com um ar-condicionado já num clima que você gosta e assim vai. Então, todos esses dispositivos conectados à internet geram logs. Esses logs são analisados e esses logs são analisados geram a necessidade de um cientista de dados, né? Esse cientista de dados, ele vai me trazer informações, né? Essas informações vão servir como base para a tomada de uma decisão, né? Seja ela pública ou privada. E a decisão pode ser repor a cerveja na minha geladeira, né? Porque a cerveja está acabando, né? Então, eu preciso ter pessoas nas empresas que sejam capazes de coletar essas informações, processar, analisar e dizer para onde a gente precisa ir. Pegamos alguns sites, um deles foi o salario.com, só para a gente ter uma visão, né? Esse salario, salario.com, ele coloca aqui um salário em torno de 10 mil reais, né? Então, tá aqui a referência, essa referência é bem recente, né? Peguei um outro site, né? O Glassdoor. Ele já me traz aqui, né? Foi atualizado no dia 27 de julho de 2023. Ele me traz aí um salário médio de 25.250 para analista pleno, né? Ele tem lá a variação dele, qual é o intervalo. Então, aqui eu só queria trazer algumas referências, né? De salários, né? Principalmente na iniciativa privada. Na iniciativa pública, a gente tem um controle diferente dos salários, né? Aí são licitações. E onde eu tenho vaga? Então, se você entrar no Glassdoor, você tem vaga na IBM nesse momento, você tem vaga no Itaú nesse momento. Então, aonde eu tenho vaga, né? Em várias empresas, né? Aqui tem algumas listadas, aonde está, qual o mercado está solicitando esse profissional. Aí também tem vários. Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Bauri, Florianópolis, Fortaleza e assim vai, pessoal. Então, é um profissional hoje caro, escasso, né? E necessário, cada vez mais, dado a tecnologia. Quer dizer, e tá bom, tem o salário, tá lá o salário, sei disso qual é a variação, sei disso qual é os mercados, mas e quanto à vaga? Tem vaga. Eu peguei aqui o Glassdoor, eu tentei usar, não tentei abrir demais, porque os dados não são iguais, né? Então, um tá apontando pra alguns carros, o outro tá apontando pra outros. Mas eu peguei aqui o Glassdoor, que dá uma visão, ele tá dizendo que nesse momento, nessa data, no dia 27, tinham 472 vagas disponíveis pra essa área, né? O Glassdoor é importante, o salário.com é importante, né? Mas quais são as atividades, né? O que eles esperam? Então, olhando diversas vagas, eu tentei, tentamos aqui compilar, né? Responsável por apresentar informações à direção e auxiliar nas decisões estratégicas. Então, ele tá olhando o que tá acontecendo, ele tá indicando pra onde estamos indo, propor melhorias nas soluções, segmentar estudos complexos, entregas menores, conduzir estudos e experimentos para identificar oportunidades de melhoria em produtos e assim vai. Então, aqui tem a descrição do que se espera em atividade. Vamos olhar rapidamente aqui o LinkedIn, né? Eu peguei o LinkedIn, né? E a minha intenção aqui no LinkedIn era, vem cá, tem oportunidade aí de ciência de dados? Quantas vagas, né? Ele me traz aqui 1.037 referências, né? E traz aqui as empresas apontando aonde tem vaga. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que a gente continue esse assunto numa próxima live, né? É um assunto extremamente rico, é um assunto extremamente atualizado. As empresas cada vez mais vão precisar de cientistas de dados pra poder dar conta do volume de dados que vem sendo gerado pelas empresas. Muito obrigado a todos.